Extra, extra no jornal, meu pavilhão, a Dalila é cultura, opinião, é sim, hoje a festa é do fogo, é de quem quiser, vai ser dirigido de novo, alô flor de vila Dalila! Tamo junto e misturado, e o chão vai também! Eu gosto assim, quando tem alegria, a flor da vila vai puçar meu coração, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, eu gosto assim, quando tem alegria, a flor da vila vai puçar meu coração, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, é de final, é de final, pelas pinturas que o tempo não apagou, primitiva comunicação, pegou a voz quando o meu tambor, e assim, com o avanço das civilizações, a escrita vira poesia, em um pedaço de papel, no reinado da fuga, o rei mandou a princesa falar, uma esperança, flutuou na ponta do mar, vou a mensageiro e leva ao mar, anunciando um novo dia, nessa reta do jornal, meu pavilhão, a Dalila é cultura, opinião, hoje, hoje, a festa do povo, vai ter dirigido de novo, nessa reta do jornal, meu pavilhão, a Dalila é cultura, opinião, hoje, 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 a festa do povo, vai ter dirigido de novo, axé, axé, a minha fé, tem o poder de ar, a luz do meu caminhar, ouço no rádio, uma linda canção, que transborda emoção, superando a diversidade, expressei a felicidade, a felicidade, não há limites pra conexão, e com as mãos, o som de criar, sorrir e brincar, roda, roda, e avisa, um minuto pro comercial, o velho guerreiro já Dizia, quem não se comunica, se trombica, eu gosto assim, quando tem alegria, a flor da vila vai puçar meu coração, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, eu gosto assim, quando tem alegria, a flor da vila vai puçar meu coração, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, é divinal, é divinal, belas pinturas que o tempo não apagou, primitiva comunicação, roda minha faiana, recorra forte o som do meu trampolô, e assim, com o avanço das civilizações, a escrita vira poesia, respeite meu papel, é um pedaço de papel, no reinado da folia, o rei mandou a tristeza falar, uma esperança, flutuou nas ondas do mar, voa, voa mensageiro e leva a paz, anunciando o novo dia, nessa reza do jornal, meu pavilhão, meu pavilhão, a dalila é cultura, opinião, hoje, a festa é do povo, vai ser dirigido de novo, essa reza do jornal, meu pavilhão, a dalila é cultura, opinião, hoje, a festa é do povo, vai ser dirigido de novo, A terra é a minha terra, eu tenho o poder de ar, a luz do meu caminhar, tocou no rádio uma linda canção, que transporta a emoção, superando a diversidade, E com as mãos, o dom de criação, ir e brincar, roda, roda, roda e avisa, um minuto pro comercial, o velho guerreiro já dizia, quem não se comunica, se crumica, eu gosto assim, quando tem alegria, A flor da vila vai pulsar meu coração, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, alô comunidade, samba, batuca de pé no chão, É isso aí!